Música Nossa equipe acompanhou por uma semana a rotina no pronto atendimento da Zona Oeste de Sorocaba. A saúde foi parar na justiça. Não tem médico. O direito à saúde é essencial, deve ser atendido pelo poder público. Salto recebe campeonato de planadores. Imagina um aniversário com teatro? Houve esta comemoração criativa em Sorocaba. Música Olá, boa noite. Após discussão, pai e filho são mortos por dois irmãos em Itupéva. O crime foi ontem à noite. O caso aconteceu nesta rua, no Parque das Hortências, em Itupéva. Sor Elandro Ferreira da Silva, de 21 anos, e o pai dele, José Leite da Silva, de 56, foram brutalmente assassinados por Valdemir dos Santos. Segundo a polícia, ele teve a ajuda do irmão, Elson dos Santos, de 26 anos. O crime aconteceu depois de uma briga de bar. Segundo testemunhas, Sor Elandro danificou a morte de um dos agressores, que perseguiu as vítimas. Neste ponto da rua, onde vocês veem manchas de sangue, seu José Leite foi atacado com uma faca e morreu na hora. Segundo o que eu fiquei sabendo, ele estava com uma faca de açougue. Os que agrediram o pai e o filho estavam com uma faca de açougue. Elson foi preso horas depois do crime, na casa de parentes. Ele contou uma história, negou a autoria, dizendo que não sabia o que o irmão ia fazer, que estava com faca, mas nós acreditamos que ele sabia a todo momento. Já o paradeiro de Valdemir é desconhecido, mas a polícia já entrou com pedido de prisão contra o suspeito. Nós foram feitos diligências já atrás dele, nós não conseguimos localizá-lo, mas assim que for decretada a prisão temporária, nós estaremos diligenciando novamente para localizá-lo e prendê-lo. Os irmãos devem ser indiciados por duplo homicídio triplamente qualificado, por meio cruel, motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas, que estavam embriagadas. A família não se conforma com o que aconteceu. É difícil, né? Todo mundo ficou muito abalado, porque eles até bebiam tudo, mas ninguém nunca teve queixa de confusão, de briga, de malquerência com ninguém, de matar ninguém. É, e segue internado na UTI, um adolescente de 16 anos que foi esfaqueado pelo próprio pai em Tatuí. A tentativa de homicídio foi na madrugada de sábado para domingo, no bairro Santa Rita de Cássia. De acordo com a polícia, o homem, um operário de máquinas, invadiu a casa onde já tinha morado e tentou agredir com uma faca a ex-companheira, de 35 anos. O filho do casal, de 16 anos, tentou impedir o pai e foi esfaqueado no abdômen. O homem de 50 anos fugiu do local do crime e foi encontrado na manhã de domingo. Tentou fugir da viatura da PM, mas acabou capturado. De acordo com a família, ele tinha saído da cadeia no último dia 4 e cumpria a pena exatamente pela lei Maria da Penha. Ele costumava agredir a companheira. A mulher não quis gravar entrevista, mas disse a nossa reportagem que o ex-companheiro ameaçava matá-la e rondava o bairro. O adolescente foi socorrido e levado ao pronto-socorro municipal e depois transferido à UTI da Santa Casa da Cidade. Cinco adolescentes fugiram hoje pela manhã da Fundação Casa em Sorocaba. De acordo com a assessoria de imprensa, os jovens subiram o muro até o telhado. Três deles foram contidos por funcionários e dois conseguiram sair do local. A polícia já capturou os fugitivos. Ninguém ficou ferido. A corregidoria vai verificar se houve ajuda interna. Falando em polícia, Junjaí tem um novo delegado seccional. Luiz Carlos Branco Júnior assumiu o cargo hoje pela manhã. Luiz Carlos era delegado seccional de Mogi das Cruzes. Ítalo Miranda Júnior, que era o seccional de Junjaí, agora assume o cargo de delegado assistente do DINT2 em Campinas. A Receita Federal abriu as consultas ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Os valores vão ser depositados em 16 de setembro. As consultas podem ser feitas pelo site www.receita.fazenda.gov.br, pelo telefone 146 ou via aplicativo para dispositivos móveis. Alunos do Centro de Educação Infantil do Jardim Bom Sucesso, em Sorocaba, não puderam ter aulas hoje pela manhã. O local foi roubado durante a madrugada. Foram levados seis computadores, além de uma lousa digital e uma máquina fotográfica. Os bandidos teriam entrado pelos fundos da escola por essa janela. Eles arrombaram armários e portas. Essa foi a segunda vez que invadiram a unidade nesse ano. Da primeira, nada havia sido levado. 350 crianças atendidas no período da manhã tiveram que voltar para casa. No período da tarde, as aulas foram normalizadas. E teve fim a greve da empresa de ônibus Serra Azul, em Salto de Pirapora. Alunos da rede municipal ficaram sem transporte por conta da paralisação dos serviços. Além da linha escolar, a empresa também tem urbanas. E de acordo com o sindicato da categoria, os funcionários tiveram pagamento do salário e de benefícios, como ticket refeição, convênio médico e participação nos lucros regularizados. Veja agora os destaques que marcaram um fim de semana na região. A polícia rodoviária de Itu prendeu no fim de semana uma mulher de 28 anos com mais de 20 quilos de maconha. Ela estava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino ao Rio de Janeiro. Mas ela disse à polícia que levaria a maconha para São Paulo. A mulher foi encaminhada à cadeia de Votorantim. Um incêndio de grandes proporções destruiu carros em um pátio de Sorocaba. Dez bombeiros e seis viaturas combateram as chamas por três horas. O pátio, que recebe carros apreendidos por infrações de trânsito, fica no bairro Santa Fé, próximo ao quilômetro 99 da rodovia Raposo Tavares. O incêndio começou no mato ao lado do terreno e com o vento atingiu o depósito. Ninguém ficou ferido. Em Sorocaba, alguns moradores aproveitaram o dia da independência para ir às ruas protestar. Durante a tarde, aproximadamente 50 pessoas participaram de uma manifestação que começou por volta das quatro horas na Praça do Canhão. O grupo seguiu pela avenida Dom Aguirre. E ainda sobre a manifestação em Sorocaba, algumas pessoas usaram pedaços de madeira e desacataram os policiais. Houve confronto e a polícia usou spray de pimenta. Cinco manifestantes, entre eles dois menores, foram levados para a delegacia e depois liberados. Nossa equipe acompanhou por uma semana a rotina no pronto atendimento da Zona Oeste de Sorocaba. O resultado? Muita reclamação. O tempo de espera mostra o descaso da saúde pública. Veja na reportagem de Renato Diniz. A gente realmente precisa de um socorro, né? Não tem médico. Todos eles estão parados. A gente foi embora sem atendimento. Foi embora sem tomar medicação. Eu não estava aguentando mais esperá-la. O direito à saúde é essencial. Deve ser atendido pelo poder público. Quando isso não é feito, o Ministério Público deve intervir para saber os motivos e tentar auxiliar ou compelir a Prefeitura a resolver. 11 consultórios novos, bonitos, mas é comum vê-los assim, vazios, na unidade pré-hospitalar da Zona Oeste de Sorocaba. Sala com gente de branco para atender o público é uma exceção. 2 horas e 21 minutos. A tabela na parede mostra que, nesse momento, tem só um médico de plantão atendendo todo mundo. O problema é que a sala de espera está assim, lotada, cheia de gente. A falta desses profissionais deixa cicatrizes no atendimento do local. O público fica indignado com a demora. Chega aqui e encontra eles mais folgados do que se estivesse na casa deles. Estou sentindo muita dor. Estou aqui na espera. Durante os últimos dias, conversamos com pacientes que esperaram mais de 4 horas para a consulta. Na segunda-feira, dia 2, antes do meio-dia, o quadro de funcionários apontava que 5 médicos atendiam. Mas eles estavam no setor de emergência, enquanto dezenas de pessoas aguardavam na sala de espera. Kleber levou a esposa e aguardou 3 horas. Márcia estava com a perna inchada e só foi atendida depois que um enfermeiro notou a gravidade. É só agora, às 2h30 da tarde, que chegaram aí 3 médicos para começar a atender o pessoal de entre 8 e 9 horas da manhã. O enfermeiro vendo a gravidade, ele adiantou a ficha, porque senão estávamos esperando até agora lá. Encontramos a mesma situação na quarta-feira, dia 4. O quadro apontava que a 1h49 da tarde, 3 médicos atendiam pacientes. José Rubens afirma que com a demora, um grupo chegou a bater boca com funcionários. Todos eles saíram de uma vez só para almoçar e não tem atendimento nenhum. Segundo os atendentes, é que houve a troca de plantão e os médicos estavam escalados. Um não veio, faltou, e o outro está atendendo emergência. A demora e até a falta de atendimento motivaram protestos da população. No dia 2 de agosto, pacientes e familiares chegaram a fechar a Avenida General Carneiro porque 2 médicos faltaram. Marcelo enfrentou problemas. A mulher dele tinha dores no estômago e eles ficaram a tarde toda à espera de atendimento. O barman contou que por pelo menos 3 horas não havia médicos para o pronto atendimento. Ele fez imagens de consultórios vazios. Segundo relatos de pessoas que estavam lá antes de mim, já fazia mais tempo que estava sem médico. Tinha gente desistindo de ser atendido, teve gente que foi embora, teve uma moça que aparentemente estava com suspeita de pneumonia. A chefe de apoio administrativo da unidade pré-hospitalar disse que não tinha autorização para gravar entrevista e por telefone nos informou que a falta de médicos se deve ao fato de profissionais terem se desligado do hospital com receio dos últimos protestos. Explicou ainda que a unidade nunca fica sem médicos para atender casos graves. A coordenadora de urgência da cidade explica que a unidade é feita para atender prioritariamente casos graves. A gente não recusa atendimento, mas a prioridade é para os casos de urgência e emergência. A gente conversou com pessoas que tinham quebrado o braço, a perna, tinham inchaços, não sabemos porquê, dores nas costas. São casos para que tipo de atendimento? Então, esses casos todos, o que a gente vê hoje é que cada pessoa tem a sua, às vezes, o que é para mim urgente, como leiga, para o técnico não se enquadra na questão da urgência. Então, para isso, a gente tem a classificação, o acolhimento nas unidades e até o final do ano a gente quer implantar na sua totalidade a classificação de risco dos pacientes. De acordo com o secretário municipal de saúde, o número de médicos é reduzido na unidade porque muitos se desligaram da rede municipal. Mas isso deve ser contornado nos próximos meses com a contratação de 39 plantonistas para unidades pré-hospitalares, incluindo a Zona Oeste, e pela contratação de 59 médicos para unidades básicas de saúde. O que explicaria essa falta de médicos? Por que se havia médicos antigamente, atualmente a gente não vê? Bom, os médicos têm várias oportunidades de trabalho e procuram, escolhem e buscam a melhor remuneração. É por isso, inclusive, que nós atualizamos a remuneração de Sorocaba. Nós convocamos 189 profissionais e tivemos um concurso com mais de 200 inscritos. Vieram menos do que os 189 faziam a prova e 142 foram aprovados. E o prefeito nos autorizou a recrutar todos. Se todos aceitarem fazer o contrato, nós vamos chamar todos para ocupar essas posições que estão desfocadas. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar a demora nos atendimentos da unidade. O documento deve ser concluído até dezembro e a promotoria aguarda a resposta da Prefeitura. Basicamente, são pacientes que chegam para ser atendidos e não são atendidos porque os médicos não estão. E o motivo disso ainda não foi esclarecido. Acho que falta um pouco de respeito aí, falta de atendimento. Eu acho que eles pensam que todo mundo vai lá para pegar o atestado. Aqui é o mais próximo da nossa casa. Não tem cabimento de a gente pegar dois, três ônibus para ir ao outro lado da cidade. Sem que aqui é o mais próximo de casa. Os próprios médicos falam. A saúde pública está na UTI. A terça-feira deve ser de sol em Sorocaba. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Pilar do Sul registra a mínima de 14 e máxima de 29. Mesma previsão para Jundiaí. Mínima de 15 graus em Itapetininga. Agora a gente mostra uma competição de planadores realizada em salto. A prova é organizada por um grupo de amigos que se reúne pela internet. Eles não têm eletrônica nem controle remoto. O motor é na base do elástico. E o modelo tem o peso de uma xícara de café, 40 gramas. Mesmo assim, os planadores voam bastante e fazem manobras pelo ar. O abastecimento, digamos assim, se faz girando o elástico com a ajuda de uma manivela. Geralmente, são dadas mais de mil voltas até chegar no limite que o material aguenta. Bom, às vezes, não aguenta. A decolagem é manual, literalmente. Uns voam com mais desenvoltura e os outros, bem, só voam. A competição é no tempo que o planador permanece no ar. Mínimo de 20 segundos, máximo de 2 minutos. E os modelos que passarem de 2 minutos, a gente faz um fly-off, um lançamento só deles. E aí não tem tempo limite. E não vai achando que é só na base da sorte. Tem muita coisa que influencia na qualidade da planagem. A principal é o vento. Ele está muito forte. Ele é o significado de que passou uma térmica, né? A térmica, que é o caso, é o ar quente, a bolha de ar quente que faz o ar subir. E que faz, normalmente, os modelos subirem, né? Por isso, quando tem um vento muito forte, que nem está agora, a camiseta balançando, o vento frio batendo, a gente espera. A gente não lança nesse momento, que é o momento de uma descendente. Se você mandar o modelo, a tendência dele vai ser subir com o torque da borracha, com o torque do motor. Só que no momento do planeio, ele vai descer. Uma outra forma de tentar controlar um pouco o voo, mesmo que a distância, é por meio de alguns dispositivos, como esse, que o Eduardo mostra pra gente. É um temporizador, que quando o modelo está no ar, solta um elástico e faz levantar essa parte aqui, o estabilizador. Dessa maneira, o planador vai levantar o bico um pouco no ar, vai perdendo força até descer e pousar. O responsável pela criação de alguns deles é o Amir, que tem movimentos das mãos limitados. Ele faz tudo dentro de um padrão internacional para a competição. O material usado é balsa, que é uma madeira super leve, uma das madeiras mais leves do mundo. Para esse tipo de competição, ele não pode pesar menos do que 40 gramas. Ele não pode ter um comprimento superior a 74 centímetros, tanto no tamanho do corpo do avião, quanto entre as asas. Com as condições adequadas, os planadores podem atingir até 100 metros de altura e vão longe, muito longe. Aí o esporte vira outro, corrida. Tem bastante exercício físico, os modelinhos vão longe. Bem legal. Assistir a um teatro é comum, mas um teatro da própria vida, no dia do aniversário, é no mínimo diferente. E a gente foi conferir essa festa de meio século. Vamos ver. Ao lado da prima Denise e da amiga Mônica, o Wellington revive no palco momentos que marcaram a história dele. Foi assim que o jornalista decidiu comemorar o aniversário de 50 anos. Aconselho sempre dizer a verdade, de maneira polida e educada, claro. Saiu uma coisa que eu não aprendi nesses 50 anos. De forma bem-humorada, na peça o cinquentão, o mineiro relembra quando chegou em São Paulo. E chegamos em Sampa, mão da frente ou pra trás, trazendo rapadura, queijo Minas Gerais. Quando a gente completa 50 anos, meio século, é uma coisa muito significativa, né? Não é todo dia que a gente faz isso. Então, eu acho interessante você fazer algo especial, né? E você, tipo, rememorar tudo que você viveu, você analisar os contatos que você teve, as pessoas que você conheceu. Foram três meses de ensaio. Cada detalhe da peça foi planejado. Mostrar o que é legal, o que é bom de viver, que de 50 anos não acabou. E sim, ainda é o começo de uma nova fase da vida. E tudo que ele já passou, que foi divertido, que foi legal. Vocês já até ganharam um nome por essa participação? Já. As Welsettes. Autor de dois livros, o Wellington usou a arte da escrita para inovar também no convite. Eu fiz uns convites individuais e os convites, cada convite era sobre o que a pessoa, né? O amigo significou na minha vida, assim. Alguns com relação mais profunda, outros com relação mais superficial. E aí eu peguei e juntei todos esses convites e aí praticamente tem uma história, minha história e a história minha e dos meus amigos. Eu achei bastante original e tem muito a ver com a maneira como o Wellington vê o mundo. Ele pensou muito em nós todos, né? É uma forma dele também homenagear a gente, estar ao lado dele, enfim. É bem bonito isso. A família veio de Minas Gerais, Brasília, Varé e São Paulo para comemorar o aniversário e prestigiar a apresentação. É uma oportunidade que nós temos para reunir e reviver toda a situação que a gente passou aqui na capital. A criatividade e dedicação do jornalista valeram a pena. A plateia aprovou o resultado. Maravilhoso, estou adorando essa espontaneidade dele, contando um pouco da sua história, isso é maravilhoso. Aprovado, nota 10. Adorei, o é que foi bem criativo. O Norte Cidade termina aqui, assista agora o SBT Brasil amanhã cedinho. Confira o Norte Cidade amanhã com o Nola Roberto. Tenha uma excelente noite. O Norte Cidade amanhã com o Norte Cidade amanhã.